Para mim é uma honra e um prazer enorme falar sobre a Concausa. Eu que sou militante da área de direitos humanos aqui na Baixada Fluminense, eu que estou vendo a dificuldade das pessoas, da sociedade da Baixada Fluminense em ter os seus direitos garantidos, em ter a sua cidadania plena, vejo que a Concausa, apesar de ser jovem, tem feito toda a diferença na Baixada Fluminense. Então, eu queria parabenizar a esse trabalho sensacional, principalmente com a juventude. Essa juventude que tanto precisa de apoio, de permanência, de presença de ONGs e de entidades como a Concausa. Então, parabéns à Concausa por ser esse instrumento fantástico de luta pelos direitos humanos aqui na Baixada Fluminense.